A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca antideixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos momentos mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele segura em tuas mãos E disse que não deixa um filho só pra trás E nos seus dias mais difíceis E nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer 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 É pra você crescer